Saudações, delícia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua! Eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera! Alanius May Cry hoje aqui! Você vai chorar aqui nesse vídeo mesmo, cara? Chor de alegria, cara! Esse bagulho tá muito bom! Exatamente, meus amigos! Estou aqui com o Alanius, que vai chorar nesse vídeo de alegria, porque vamos falar hoje de Devil May Cry, meus amigos! É isso aí! Saiu uma nova demo aí que a gente pode testar aqui e a gente vai falar o que a gente achou, cara! E tem alguns detalhes muito interessantes que a gente quer especificar aqui pra vocês. Inclusive, um aí, cara, que nós comentamos num vídeo anterior que nos deixou bastante preocupados, mas agora estamos mais aliviados, né, Alanius? Oh, bem mais, cara! Mas antes da gente entrar em detalhes a respeito disso, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! Nova regra do YouTube! Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanius, vamos lá! Como de praxe, eu te passo a palavra pra você começar aí dizendo o que você achou dessas novidades que eles implementaram nessa demo, né, meu amigo? Foram pouquinhas até, mas vale a pena! Foi uma mudança pequena, mas impactante. Acho que essa é a melhor forma de expressar aí. Porque na primeira demo, que foi exclusiva pro Xbox, a gente tinha um gameplay que tava muito limitado naquilo que a gente podia ver do jogo, a gente só podia sentir como é que iam ser os combos, os inimigos e tal, conferir o visual do jogo, usaria dois braços pra usar, aquele Gerbera e o Overture. Gerou uma certa preocupação, principalmente na questão dos braços serem descartáveis. A gente sabia que tinha ali o lance da customização, mas a gente não sabia como é que isso ia funcionar durante o jogo. Esse foi um ponto principal que foi adicionado nessa nova demo, que foi a possibilidade de a gente poder brincar um pouquinho com a customização pra sentir o gameplay do Nero de uma forma um pouco mais completa. E isso deu uma tranquilizada bem legal. Sim, exatamente, cara. Pra quem não lembra aí no vídeo passado que a gente gravou sobre isso, a gente reclamou um pouquinho com relação a essa mecânica de gerenciamento de braços do Nero, né? Porque pra gente poder utilizar um braço específico, a gente tem que quebrar o braço. A gente não poderia trocar ao nosso bel prazer ali, sendo que o Nero tem no seu cinturão ali os braços colocados, entendeu? Então, você pensando logicamente, ele poderia simplesmente tirar o braço ali e colocar em outro lugar. Não, você tem que quebrar o seu braço. Mas com esse menu de customização que eles adicionaram aí nessa nova demo, a gente pode ver ali que um dos menus é justamente o de compra de braços, né? A gente vai ter todos os braços ali disponíveis, aparentemente, e você vai poder usar os Orbs vermelhos pra poder comprá-los. E o terceiro menu que a gente vê ali nessa tela também de personalização é justamente o que eu e o Alanius estavam comentando no vídeo passado, que é da gente poder customizar quais braços a gente vai utilizar e em que ordem eles estarão. A gente vai poder fazer isso sim, mas não durante o gameplay. A gente vai ter que chamar a Nico pra poder fazer isso. Não é exatamente o que a gente queria ainda, mas já tranquiliza a gente bastante aí e a gente curtiu a maneira que tá, porque é como a gente falou também. Essa questão de você não poder escolher o seu braço e você ter que destruí-lo é um adicional de dificuldade no gameplay, sabe? Pra você ter que gerenciar realmente os seus recursos ali na hora e pensar estrategicamente no combate, entendeu? E eu acho que isso não vai afetar o estilo hack and slash do jogo ali. Deu pra entender como que é a sacada da estratégia que eles querem implementar. Porque você vai jogar, você pode colocar, por exemplo, todos os braços iguais ali. Eles adicionaram um braço novo, inclusive, né? O punchline. Com essa questão da customização, deu pra perceber que você pode, por exemplo, lá e colocar, tipo, ah, gostei desse punchline. Coloca os quatro iguais. E aí quando você quebra um, vai vir um outro punchline em seguida. Isso eu achei bem interessante, porque você tá jogando lá na fase e tudo, você fala, ah, eu gostei desse braço, eu vou usar ele até o fim do jogo. Ou então, vai fazer uma segunda corrida ali no jogo, né? Ah, essa fase tem aquele boss que com esse braço pode ficar mais fácil. Enfim, antes da fase você pode customizar, deu pra perceber ali, porque quando você vai começar a demo ali, depois que você morre uma vez, você começa de novo, ele já dá a opção de você customizar antes de entrar na missão. Deu pra entender que você vai poder customizar antes da missão, durante a missão ali, você atende o telefone, a Nico vem, você customiza lá na hora. Então, deu pra perceber como é que eles querem trabalhar essa estratégia, fazendo o jogador pensar na necessidade dele antes da missão e na necessidade dele durante a missão. O que ele pode arrumar, o que ele pode consertar ali. Eu achei bem interessante, eu gostei da questão estratégica aí, agora que deu pra ver como ela funciona. É, exatamente. A gente tem um vislumbre maior do todo com essa demo agora e esse sistema de personalização disponível pra gente aí. E pensando nos três personagens, né, cara? A gente tem aí o Nero, que vai ter esse gameplay mais estratégico, no que tange aos Devil Breakers dele, que é muito interessante, porém ele carrega aí o estilo hack and slash a fio. A gente também viu aí o gameplay do V, que vai ser um personagem bem diferente de Nero e Dante aí, com um gameplay mais de invocação, né, que ele usa lá o Shadow, ele usa o Griffon e usa também o Nightmare, né, que é aquela invocação que ele faz lá, que ele vê com os cabelos brancos. Inclusive, tem um vídeo do Combi Finito, gente, que eles jogaram seis horas do jogo, lá a convite da Capcom. Eu convido vocês a irem lá no canal deles e assistir, porque tá muito foda, eles dão uns detalhes bem bacanas lá, sem spoilers. E a gente também tem o Dante, né, que é o terceiro personagem que a gente vai jogar também, que se aproxima mais daquele estilo mais clássico do Devil May Cry mesmo, onde a gente tem tudo liberado ali e o negócio é simplesmente porrada, entendeu? Então, cada personagem tá apresentando aí uma característica diferente que vai modificar o gameplay de alguma forma. Isso eu achei interessante demais, porque você jogar com os três, não vai ser os três a mesma coisa, vai ser cada um uma coisa diferente. São três pontos que se contrastam muito, né, eles conseguiram criar isso só fazendo pequenos ajustes de um pro outro, eu achei bem legal, cara. E só pra não deixar passar, né, galera, o Punchline, que foi o novo braço que eles adicionaram aí, eu achei a mecânica dele bem interessante, porque quando eu tava jogando a demo, vocês tão vendo aí o gameplay de fundo, que é o gameplay que eu capturei aqui de eu jogando, quando você lança o Punchline, é legal, porque ele vai batendo no inimigo ali, automaticamente, durante um período de tempo, enquanto isso, você pode se virar pra outro inimigo e descer o sarrafo, cara, enquanto o Punchline tá ali te ajudando do outro lado, entendeu? Isso é muito foda. Cara, eu adorei esse Punchline. Eu fiquei curioso a respeito de quais serão os outros braços, as outras ferramentas que o Nero vai usar, porque com os dois primeiros ali, o Gebera e o Overture, eu fiquei meio assim e falei, ah, legal, mas, né? E aí, a hora que eu vi o Punchline, eu falei, nossa, esses caras, eles vão em longe com esses braços. Exatamente, cara. Isso foi só pra poder dar um gostinho pra gente, aqueles dois primeiros, e agora eles mostraram o Punchline que já é bem diferente. Então, só nos resta esperar os outros aí, cara. E isso deixa a gente cada vez mais animado pro lançamento, né, Alanis? Com certeza. Ah, vou chorar. Mas então é isso, meus amigos. Isso era tudo que a gente ia poder passar pra vocês aqui sobre o Devil May Cry 5, as nossas impressões aí da demo e dessas novas mecânicas que eles adicionaram nela. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aí embaixo o que vocês acharam também, se vocês estão curtindo tudo que tá saindo no Devil May Cry até agora, o que vocês estão achando dos três personagens aí com suas respectivas diferenças, entendeu? A gente vai adorar conversar com vocês sobre isso aqui nos comentários. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo gostoso, tiroso e molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais! Jackpot!